Como escritor, eu preciso me conectar com a minha audiência e eu tenho 140 mil seguidores, 144 mil seguidores ali, eu não posso simplesmente falar assim, olha, não quero mais me conectar com vocês, acho que isso não vai acontecer. Não, perfeito. É muito mais, você tá muito mais olhando ali pro respeito e pela troca que você tem com a sua audiência na plataforma, na verdade, né? E eventualmente isolando um pouco as outras coisas, né? Eu tento, eu nem sempre consigo, mas eu tento. Maravilhoso. Ale, a gente sabe que você tá construindo muita coisa aí, você tá produzindo muito, principalmente nos últimos anos, a gente vai falar daqui a pouquinho dos seus livros aí. De onde vem essa sua força? O que faz o Ale levantar da cama todos os dias? Escrever pra mim é construir a minha estrada de tijolo dourado, sabe? Eu tenho que acordar e fazer uma coisa nova, porque senão eu não vou chegar a lugar nenhum, senão eu posso morrer no meio do caminho. Escrever é o que mudou a minha vida, eu escrevi no Twitter e me tornei alguém, eu escrevi um livro e virei uma referência, eu escrevi um outro livro e virei roteirista, sabe? Então eu encaro a escrita como uma mobilização da minha própria vida. Se eu não escrever, eu vou ficar parado. Então não é que eu tenha força, é que eu tenho desespero por me movimentar cada vez mais. Ah, muito bom. É a ansiedade, a inquietação, na verdade, né? Exatamente. A ansiedade, eu fico pensando qual que é o próximo, qual que é o próximo passo, sabe? Ah, que demais. Você inspira a gente demais, cara. Pessoas como você inspiram a gente demais, tá? De verdade mesmo. Pô, obrigado. O chefe meu falava pra mim, não tá fácil acordar no Brasil, tá? Não tá fácil levantar da cama no Brasil. E é um pouco isso, né? A gente precisa ter um objetivo, a gente tem que ter muito clareza do que a gente quer fazer e produzir e para o quê pra gente levantar da cama todos os dias, né? E sabe que esse meu primeiro livro de ficção, Última Sessão, eu escrevi durante a pandemia. Então, quando eu comecei a escrever, não tinha vacina. E eu ficava pensando, cara, e se eu morrer amanhã, tá ligado? E se de repente eu morro amanhã? Eu tenho que escrever o máximo que eu puder. O máximo que eu puder pra deixar alguma coisa. Que outra pessoa termine meu livro. Mas eu vou escrever o máximo.